É preciso molhar os pés pra que o milagre aconteça E tocar suas vestes pra sentir o seu poder É preciso erguer bem alto marchando pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos até que a chuva desça Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer É preciso mergulhar a sétima vez E clamar mais alto que o mundo Para então voltar a ver É preciso crer na cruz Pra tornar-se um novo ser Esperar só mais um pouco Até ver Jesus descer Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer Sem ter impossível é A chegar Será Deus Pela fé os teus pés irão tocar Terra firme no meio do ar Para atravessar o mar Para atravessar o mar Coloque o pé na água Para atravessar o mar Para atravessar o mar Para atravessar o mar Para atravessar o mar Você precisa acreditar Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer Quando você precisa crer Você precisa crer Por atender O mar Legenda Adriana Zanotto